Música Fizemos aqui um dia de protesto para reafirmar e fortalecer esse dia 22, que é um dia importante, um dia de protestar contra esse governo golpista, contra esse governo que está aí representando a patronal que só tem o interesse de retirar direitos dos trabalhadores. E a companheirada entendendo o recado paralisou aqui na frente, ficou junto com nós no dia de protesto e futuramente também já retiramos aqui um dia de greve indeterminada aqui na PPG, para que a gente também possa avançar nos assuntos específicos que nós temos aqui dentro da PPG. Hoje nós estamos aqui na porta da empresa PPG Tintas, juntamente com os trabalhadores do Brasil que estão cruzando o braço nesse dia 22 de setembro, exatamente lutando contra a retirada de direitos, contra a reforma das previdências que o atual governo tem colocado na sua pauta de discussão. E por isso nós estamos hoje aqui na porta da empresa dando o nosso início, o nosso pontapé e dizendo fora Temer. Hoje a classe trabalhadora dá uma importante contribuição e uma demonstração de que é possível derrotar a agenda do governo, é possível construir unidade e é possível e nós estamos dando um passo fundamental aqui na construção de uma grande greve geral que vai parar o Brasil, vai impedir a aprovação desses retrocessos sociais e vamos recolocar na pauta do país as agendas que interessam ao povo brasileiro. E também derrubar o governo ilegítimo de Temer que subiu ao poder através de um golpe. Nós estamos visualizando aí grandes retrocessos na educação do Brasil, principalmente com as reformas que estão sendo propostas de alteração no currículo do ensino médio. É um retrocesso porque nós vamos deixar de ter a oportunidade de manter matérias, de manter disciplinas que elevam a consciência crítica dos nossos alunos. Então é dizer não, é lutar porque é no chão da sala de aula que as mudanças ocorrem. Nós estamos há mais de 15 dias na greve nacional dos bancários, uma greve forte, uma greve com muita participação dos trabalhadores e ela é marcada pela intransigência dos banqueiros que querem derrotar os trabalhadores. E os banqueiros é o único setor da economia hoje que não tem nenhuma justificativa para dizer que está em crise porque os banqueiros ganham bilhões e bilhões à custa da exploração dos trabalhadores bancários, à custa dos juros abusivos que cobra dos empréstimos à população, à custa das altas tarifas e só as tarifas são suficientes para pagar a folha de pagamento dos trabalhadores. Portanto, a greve dos bancários é uma greve justa, é uma greve legítima, é uma greve que os trabalhadores estão defendendo seus direitos com garra, é uma greve que os trabalhadores com certeza vão resistir, vão vencer. Desde as quatro horas da manhã a gente está fazendo mobilizações, fizemos paralisações em uma fábrica química na regional de Campinas, onde colocamos para os trabalhadores ataques que a classe trabalhadora está sofrendo e eu acho que o ideal é isso, ir para as ruas, mostrar para a classe trabalhadora o quanto que a gente está tendo de perca nos nossos direitos e temos que dizer que esse governo que está aí, ele não nos representa. A mudança do ensino médio que o governo legítimo do Michel Temer está propondo em aprovação para hoje enquanto uma medida provisória representa um grande retrocesso para a educação. A primeira coisa que a gente deve desconfiar é por que tanta urgência em passar uma medida assim, sem abrir o debate para a população, sem abrir o debate para as escolas, para escutar os professores, os estudantes que vêm de um processo intenso de lutas, de ocupação das escolas, então os estudantes têm muito a dizer e contribuindo no que se espera para o ensino médio. Aos estudantes do ensino médio público, que são os estudantes da periferia, não têm a possibilidade de fazer ensino superior, não têm a possibilidade de pensar em algo maior na vida. O que está limitado é uma formação básica para um emprego técnico, uma formação mercadológica e não uma formação de forma mais completa enquanto ser humano e cidadão. E nós estamos aqui também para dizer que os professores também educam, né? Por isso estamos aqui nas ruas, para lutar mesmo contra a gestão Temer e dizer que ele não vai retirar os nossos direitos, porque nós não vamos nos calar, é isso. Fora Temer, primeiramente, porque ele é um golpista. Ele arquitetou um golpe para tirar da presidência da República uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Portanto, ele tem que ser destituído do poder por participar de uma artimanha contra a democracia brasileira. E segundo, porque a agenda do seu governo é uma agenda de retrocesso, de retirada de direitos da classe trabalhadora. Um conjunto de categorias cruzaram os braços de norte a sul do país, aqui no Estado de São Paulo, com muita força, para dizer não à reforma da Previdência, que quer impedir o acesso dos trabalhadores à aposentadoria, para dizer um não à reforma trabalhista, que quer dizimar com os direitos garantidos na lei, para dizer não ao projeto da terceirização, que quer generalizar a precarização para todas as categorias, para combater a entrega do pré-sal, para combater o congelamento das verbas da educação e da saúde para os próximos 20 anos, como quer fazer o governo golpista de Temer e a sua maioria no Congresso. Para quem precisa de polícia, polícia, para quem precisa de polícia!